A pedido da população, a Prefeitura disponibilizou um novo horário para o curso de boas práticas em higiene e manipulação de alimentos. O curso será realizado no dia 15 de maio, das 18h às 22h. Confira mais informações com a Lara Silva. Olá Ricardo, nós estamos aqui hoje com a Jurema, que é a diretora da Divisão em Vigilância e Saúde da Prefeitura e ela vai falar um pouco para a gente sobre um curso que a Prefeitura vai oferecer por meio da Vigilância Sanitária de boas práticas na manipulação de alimentos. Jurema, seja bem-vinda ao Jornal TV Sul. O que é esse curso? Bem, esse curso de boas práticas na manipulação de alimentos, ele vem atender uma necessidade nossa de todos aqueles estabelecimentos no qual a Vigilância Sanitária presta inspeção. Isto é, se você vai abrir um estabelecimento, por exemplo, que vai estar trabalhando com uma lanchonete, uma pizzaria, enfim, tudo que está relacionado com alimentos, a gente precisa certificar esse manipulador para que ele realmente tenha as boas práticas na manipulação de alimento e aí a gente evita uma série de problemas, principalmente pensando em riscos de contaminação deste alimento, evitando a intoxicação alimentar, que é um dos problemas que a gente eventualmente acaba tendo aí em alguns lugares, enfim. Então, o intuito é atender a essa nossa demanda. Daí, a gente já teve um curso desse que a gente ofereceu no mês passado, que realizou-se no dia 17 de abril. A gente abriu vagas para 70 pessoas e a gente ficou muito feliz porque contemplou as 70 vagas que a gente abriu e agora, atendendo uma nova solicitação do pessoal que trabalha durante o dia, eles estão pedindo que a gente faça um novo curso no período da noite. Então, esse curso vai ser oferecido no dia 15 de maio, das 6 da tarde às 22 horas, lá no Auditório da Educação. As inscrições já estão abertas a partir de hoje e vão até o dia 10 desse mês para a gente poder realizar o curso, então, na quarta-feira, no dia 15 de maio. E onde que as pessoas podem se inscrever? A inscrição vai ser realizada aqui mesmo, na Vigilância Sanitária. A pessoa tem que trazer o comprovante de documento e, principalmente, o estabelecimento que ela participa. Quem que pode participar desse curso? Todas as pessoas que estão inseridas dentro de um estabelecimento, então, que trabalha com a parte de alimentos, assim como também ambulantes, né, quem trabalha aí vendendo, por exemplo, bolachas, enfim, qualquer pessoa que está trabalhando com alimentos. E o curso tem algum custo? Não, totalmente gratuito, que é um oferecimento, então, da Secretaria de Saúde por meio da Vigilância Sanitária. Muito obrigada, Jurema. Então, uma boa oportunidade para você que quer se profissionalizar ainda mais. Lara Silva para o Jornal TV Sul.